Ô Samuel, acho que a pergunta que todo mundo quer saber é essa especulação. Vem aí uma parceria com o Cruzeiro, como é que você está vendo esse cenário? Teve o governo falando em, quem sabe, entregar o Mineirão para o Cruzeiro. Isso existe, não existe, tem parceria. Ano que vem não tem o Atlético. O que o Mineirão pode fazer deste pacotão aí de especulações para a próxima temporada? Claro, bom, o Mineirão é esse espaço aí, né, que tem muito diálogo e tem muita fake news e tem muitas declarações, né. O que a gente pode dizer nesse momento é que o contrato está vigente, deve continuar vigente até 2037. Acho que no momento político, de campanha política, essas declarações acabam ficando mais exageradas, mas nada muda aqui no Mineirão pelos próximos anos. Então estamos muito próximos aí de conseguir também chegar a um acordo com o Cruzeiro. O nosso foco do lado de cá é que o Mineirão seja sempre visto como multiplicador da receita dos clubes, como foi historicamente, né, os clubes são hoje do tamanho que são, em função da construção do Mineirão lá atrás e a reforma do Mineirão também traz muitas vantagens, né. O Mineirão é o estádio mais vencedor que existe hoje no Brasil, né, de 2013 para cá e a gente tem isso graças ao sucesso de Cruzeiro e Atlético levantando taças aqui. Então a história é essa, a história não muda, a ideia é sempre melhorar. E o nosso lado aqui junto ao Cruzeiro, que é o grande parceiro para os próximos anos, visto que o Atlético vai ter a Arena MRV, é que a gente consiga aumentar ainda mais as possibilidades de receita do clube. Sobre a questão dos eventos, né, o que está acontecendo, se o Mineirão já foi notificado, como surgiu toda essa situação, toda essa questão e qual é o posicionamento da Minas Arena em questão dos eventos? Os próximos eventos estão ainda em aberto, qual que é o posicionamento do Mineirão nesse sentido? Claro, bom, o Ministério Público entrou com uma ação, né, mas o Ministério Público não define a situação do Mineirão, mas ele precisa de um julgamento que vai ser feito pela Justiça, né, o Poder Judiciário vai fazer esse julgamento. Então a gente está aguardando mesmo a manifestação do juiz ainda em primeira instância. Nós temos certeza que com o diálogo as pessoas vão conseguir entender. É impossível colocar os mais de 250 eventos que o Mineirão faz dentro de um mesmo pacote, né, são eventos muito diferentes. Nós temos aí, ainda esse ano, um show icônico, que é o encerramento da carreira do grande ícone mineiro, Milton Nascimento, e nós realmente esperamos que esse show possa ser realizado. Nós não acreditamos que esse show traga impacto para a vizinhança, e eu tenho certeza que a maioria dos vizinhos são fãs da agenda cultural do Mineirão, que trouxe de volta os grandes nomes da música para Belo Horizonte, e as pessoas não precisam mais ir para o eixo Rio-São Paulo para ter um grande evento, um festival. Uma declaração recente do secretário de infraestrutura, Fernando Marcato, deu a entender que o governo de Minas não está plenamente satisfeito com o contrato atual com o Mineirão. Houve alguma procura do governo de Minas para tentar reformar esse contrato com a atual gestão do Mineirão? Bom, o governo de Minas, ele segue rigorosamente o contrato, né, desde a entrada do governador Zema. Existe uma discussão sobre ser PPP, né, o que vale lembrar é que as contraprestações que são arcadas pelo governo de Minas hoje, elas são um reembolso do dinheiro investido pelo sócio privado na reforma do Mineirão. Então, esse dinheiro precisa ser ressarcido, né, para quem gastou esse dinheiro lá na origem. Vale lembrar que durante os dois anos da reforma do Mineirão, não teve nenhum dinheiro público, né, do governo do Estado investido no Mineirão, e sim os sócios privados que usaram o seu crédito, usaram o seu capital próprio para concluir essa reforma. Então, o que existe por parte do governo é uma necessidade de reduzir a contraprestação, né, então uma vez que isso seja possível, obviamente pode ter um acordo desse contrato, isso está colocado na mesa, o governo tem interesse em gastar com outros compromissos, né, saúde, educação, cultura. Mas o que vale dizer é que o movimento, que o Mineirão movimenta a economia, é mais do que foi investido na origem todos os anos. Segundo pesquisa da IPAD, que foi contratada por nós, a gente chega a movimentar um bilhão de reais todos os anos na economia. Isso gera empregos, impostos, né, renda para as famílias, que também é função governamental. Samuel, em março a Arena MRV será inaugurada. A Minas Arena prevê perda de receitas com menos jogos e provavelmente menos eventos aqui que podem ir para lá? Bom, certamente o plano de negócio da concessionária foi feito considerando, né, o que estava no edital, que eram todos os jogos de cruzeiro e de atlético. Então, esperávamos ter esses jogos aqui. Obviamente, teremos que fazer adaptações, né, no nosso dia a dia. Nós já entendemos que o mercado de eventos está muito aquecido. Para vocês terem ideia, em 2019 e também esse ano, nós negamos mais de 70 datas de eventos por ano. Ou seja, tem espaço para todo mundo, né. Belo Horizonte é uma cidade muito grande, tem pouquíssimos espaços de eventos. Então, mais uma vez, é importante manter o Mineirão como espaço de evento, mas ainda tem uma carência gigantesca de novos espaços. Muitos shows internacionais que querem vir para Belo Horizonte não têm agenda no Mineirão porque a gente tem a prioridade aqui dos jogos de futebol. Eu tenho certeza que a Arena MRV vai fazer um excelente trabalho para transformar Belo Horizonte num destino ainda melhor para grandes jogos e para grandes eventos. Bom, o Atlético ainda deve jogar os jogos do Campeonato Mineiro aqui no Mineirão, né. E você também falou sobre a questão do acordo com o cruzeiro. Esses acordos, pelo menos para o Campeonato Mineiro, já estão acertados com os dois clubes ou ainda faltam alguns detalhes? Bom, sobre Atlético ainda também estamos em negociação, mas deve seguir mais ou menos o mesmo conceito do contrato desse ano, né, com alguns ajustes. O Mineirão continua sendo, né, nós gestores de um contrato público, portanto a isonomia de tratamento dos clubes continua vigente até 2037. Portanto, mesmo se o Atlético, depois da Arena Construída, precisar jogar no Mineirão, as portas estarão abertas, né, com condições para que o clube mande algumas partidas aqui. Com o cruzeiro já tem o acordo acertado para o ano que vem? Com ambos os clubes, tanto o cruzeiro quanto o Atlético, a ideia é ter contratos de longo prazo e não contratos de jogo a jogo, porque isso facilita muito o dia a dia da gestão para ambos os lados, né, mas esses contratos ainda estão em discussão. E esses acordos a longo prazo seriam o quê? Três anos, cinco anos? Como seria a ideia, no caso do Mineirão, de fazer esses acordos? Então, no caso do Atlético, deve ser um contrato pelo período que o Atlético escolher, né, a gente ainda não tem certeza de quando a arena, né, a própria do Atlético vai estar pronta para receber os jogos. Então, eles é que vão trazer essa demanda de tempo. No caso do cruzeiro, a gente sempre pensa, sim, num contrato anual mínimo ou dois ou três anos. Então, isso está sendo discutido também, acho que em breve vocês terão novidades. Samuel, a gente sabe que o futebol tem um peso importante, o estádio é um estádio de futebol. Qual que é o peso de receita do futebol para os outros eventos? Com essa iminente saída aí do Atlético, tem como fazer um contrassenso, um contrapeso com os outros eventos ou o Mineirão automaticamente sai perdendo com a saída do Atlético? Bom, esse 2022 foi o primeiro ano, né, desde a reforma do Mineirão, que nós tivemos os dois clubes jogando aqui. E a gente vê que o resultado comercial da arena foi muito superior. Então, isso mostra a força do futebol, né, são dois clubes que estão na elite do futebol brasileiro e a gente tem certeza que é uma perda, sim. Hoje, os eventos culturais e sociais, eles, como eles não são realizados pela Minas Arena, então a gente não vende ingressos, como é no futebol, por exemplo, né, que a gente vende as áreas VIPs e os camarotes, eles têm uma participação muito menor. O que nós devemos mudar a partir do ano que vem é o modelo de negócio também para esses eventos sociais e culturais. O Cruzeiro tem um passivo que ele acumulou com a Minas Arena há um tempo e ele colocou esse passivo dentro da recuperação judicial, Cruzeiro-Associação. Dentro desse acordo com o Cruzeiro, sobre a gestão Ronaldo também foi integrado isso? É uma discussão por completo ou é separada essa discussão? E como que está essa discussão em relação a esse passivo especificamente? Bom, do lado de cá, tudo pode mudar porque depende de uma estratégia jurídica, né, a gente tem escritórios nos apoiando nesse sentido, mas hoje, né, o retrato de hoje é que a gente separa muito bem o que é um acordo feito pelo Cruzeiro-Associação do que é um acordo feito pela SAF, né, então, para nós aqui do lado de cá essas coisas ainda estão muito separadas. Pode ser que em algum momento, numa estratégia jurídica, a gente tenha que colocar tudo na mesma marca, né, que é essa marca Cruzeiro que não mudou, mas hoje para nós a gente trata de forma separada. Mas como que está havendo discussão sobre essa discussão? Se vocês vão aceitar a inclusão mesmo desse passivo na recuperação judicial? Porque tem essa possibilidade, né, de vocês vão aceitar? Então, hoje ainda está numa discussão, nós ainda não temos uma certeza sobre qual é a estratégia que nós vamos adotar, né. Nós entendemos que tem um passivo ali de cerca de 10 milhões de reais que precisa ser pago pelo clube, né, nós entendemos que o Cruzeiro é um time gigantesco que tem toda a capacidade de gerar receitas para pagar essa dívida e é nisso que a gente está acreditando para os próximos anos. Samuel, e sobre essa questão do Cruzeiro, o SAF, separando a associação, agora com o Ronaldo, você falou que já tem um acordo bem encaminhado, que as conversas estão acontecendo. O que você consegue detalhar para a gente desse acordo? Seria uma gestão compartilhada? Em que pé estão essas conversas? Bom, o que nós entendemos é que toda vez que tem uma mudança de gestão, ou seja, uma diretoria nova, e no caso agora uma SAF, o início é sempre muito conturbado, né, esses profissionais, eles não entendem qual é o papel do Mineirão, qual é a força do nosso contrato e isso causa uma série de ruídos como nós vimos esse ano. O que nós sabemos é que o contrato para o ano que vem, ou próximos anos, sejam contratos que ampliem as receitas dos clubes, né, ampliando as propriedades comerciais. Para vocês terem ideia, esse ano, por exemplo, quem vendeu todas as propriedades, inclusive as áreas VIPs, foi o próprio clube, né, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, que já é uma novidade, né, então antes eram vendidas pela Minas Arena, esse ano eram vendidas diretamente pelos clubes. E isso aumenta o potencial de receitas, né, os clubes saem de vender 54 mil lugares e podem vender aí os 62 mil assentos do Mineirão. É nesse caminho que a gente deve seguir para os contratos no futuro. E criando outras propriedades, como a possibilidade de ganhos junto com vendas de patrocinadores, né, trazendo novas ativações de marca, ou seja, movimentando o Mineirão e trazendo benefício para ambas as partes. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.